No ar, mais um campeão de indigência Feliz, 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 feliz Com a sua audiência, meu amigo copeiro, marceneiro, carpinteiro, bombeiro, fuleiro E você mulher, você mulher que já viveu, que já sofreu Você mulher que ainda é minha, como eu sou seu Você mulher que está naquelas praias, naquelas montanhas ou naqueles dias Você é o meu coração, meu coração é seu Porque Milton Gamba não é mole, não E com a participação de Mariane Certo, que não deixa um homem quieto Você tem mau hálito? Cece Caspa Pum desagradável? Chulé Unha encravada? Nós temos a saída para o seu caso Suicide-se Morreu, o nosso amor morreu Mas cá pra nós, antes em do que eu Sacanagem também dá audiência Por isso o Show do Gama apresenta Desgraçadinha Suas palavras mostravam grande sabedoria A história de uma mulher que tinha peito para enfrentar os problemas Uma mulher sem medo de trabalhar duro Uma mulher muito aberta para novas experiências Ela pegava no pesado Uma mulher sem vergonha de ser feliz Desgraçadinha Desgraçadinha Todos os dias Quantas vezes você aguentar E nos lugares mais esquisitos Pesquisadores da Universidade do Colorado descobriram que inseto pode ser um bom alimento Portanto, como em boca fechada, não entra mosca, todos de boquinhas abertas E se a moda, essa moda de comer mosca pega Vamos ver muita mãezinha dizendo pro filho Como meu filho antes que a sua comidinha voe E parece que o governo está fazendo alguma coisa de concreto Para acabar com os meninos de rua É verdade, é verdade A ideia do governo é usar uma bomba É mais rápido e mais barato Há, todavia, um protesto dos ecologistas Eles têm medo de que o barulho da bomba assuste os micoliões daourados E continuam os rombos nos cofres públicos É rombo na Previdência, é rombo no Banco Econômico, é rombo no Nacional Nunca se roubou tanto no Brasil É isso aí, Maria O Brasil tem que deixar de ser a formiguinha da história do elefante O político, que é o elefante Manda a formiguinha do governo descer a calcinha e Ele é ótimo, as eleições vêm aí E não custa nada você ficar sabendo que não existem Nem ex-anão, nem ex-bicha, nem ex-corrupto Previsão do tempo Se segunda-feira amanhecer chovendo O dia seguinte será terça E a primeira cartinha de hoje vem da professora primária Madalena Januária Prezado Milton Gama Eu sou uma professora primária e passo tanta fome Que quando vou dar aula sobre os ossos do ser humano Eu fico nua É, o dinheiro que eu ganho só dá pra reclamar O que você sugere Reclame? É E a segunda cartinha vem do seu Abelardo O desesperado do encantado Caro Milton Gama Eu tô sem dinheiro Desempregado E minha mulher tá me botando chifre Mas eu já tomei uma resolução Ai, eu vou me matar Vou tomar treze comprimidos Envenenados Não, 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 não Tume catorze Seu Abelardo Treze Pode dar azar Aliás Esse Esse assunto de azar Quem sabe muito sobre ele É Roberto Carlos Pois é, bicho São muitas emoções E muitas superstições Mas Eu tenho os meus motivos Primeiro Fui me apaixonar Pela namoradinha de um amigo meu Depois Coloquei uma pena nos meus cabelos E eles caíram todos, bicho Mas Pra falar a verdade, bicho Eu não acredito em superstição Porque acreditar em superstição Dá um baita azar Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo E a terceira cartinha é da Dona Maria do Céu A esposa muito Mas muito infiel Querido e gostoso Milton Gama Desde que me casei no ano passado Não passa um dia sem que eu pule a cerca Para atrair o meu marido O que eu devo fazer? Paro ou continuo pulando a cerca? Não, continue pulando a cerca Continue pulando, Dona Maria Quem sabe a senhora não será campeã de corrida Com barreiras nas próximas Olimpíadas A senhora pode trazer uma medalha de ouro Para o Brasil 90 milhões em ação Pra frente Brasil E tem mais Agora quem escreve é a presidenta do movimento Paz Para quem gosta de paz E ela faz um pedido E ela faz um pedido Presado Gama O nosso movimento só quer paz e harmonia Tá? É um mundo mais azul É um mundo melhor Pra todos nós Estamos te escrevendo Pedindo que você use o seu programa Pra fazer alguma coisa Que possa evitar tanto Derramamento de sangue Eu já fiz e encomendei um OB de Itu João da Silva, morador do Morro Dona Marta Encontrou uma maneira de se livrar do perigo de desabamentos Com as fortes chuvas Ele mudou pra Holanda Um fenômeno estraníssimo está acontecendo nos hospícios do Rio de Janeiro É mesmo? E qual é esse fenômeno? Todos os loucos que diziam ser Napoleão Agora estão dizendo que são Cesar Maia Sexologia Boa noite, seu Milton Gama Boa noite, Dona Maria Seu Círio Enfim, meninos bacanas Pessoal da banda Sabe o que que é? É que eu sou Floresvaldo, né? Floresvaldo assim pros íntimos Abra o seu coração, Floresvaldo Pois é Sabe o que que é, seu Milton? João, é que me contaram, assim E eu amei a notícia, né? Que o homem já pode dar luz É verdade? É verdade, Floresvaldo O homem já pode dar luz Basta ligar o interruptor Ai, que horror Um chamado do Departamento de Esportes De lá fala Luciano do Vale Refeição Bem, amigos do Esporte Esportivo Brasileiro do Brasil Estamos aqui para transmitir mais uma luta do nosso queridíssimo Maguila Que hoje disputa o título nos médio-barrigas Opa, vai começar a luta Lá vai Maguila Ele está ótimo Opa, acerta o tapão do juiz Agora se esquivou Vai lançar a direita Abriu a guarda Levou uma cacetada Não Incrível Maguila caiu Foi nocauteado mais uma vez Lamentavelmente Não será que o Maguila talvez tenha alguma coisa a dizer? Eu queria mandar uma padaria para o meu beijo Mandar o treinador para o meu alô Mandar a mulher para a fungada no cangote Mandar quem me ajudou para o pai do alô Minha mãe Outro Eu queria também mandar o treinador para... Alô Etefone Home Compre batom Pois se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Esse dia o amador Espera aí, espera aí Atenção, atenção Notícia quentinha chegando O ex-presidente Fernando Collor de Mello Manda avisar a todos os seus admiradores E amigos e seguidores Que este ano não vai haver a sua festa anual Eu sei, eu sei porquê Eu sei porquê É porque ele não consegue mais acertar os passos Com seus compadres E abandonou a quadrilha Decidido o modo como serão premiados Os participantes do concurso de literatura Promovido pelo Banco do Brasil O primeiro colocado passará uma semana em Portugal Com o Itamar Franco O segundo colocado passará três Vamos encerrar, minha cara Maria E meu caro Ciro Encerramos, não? Mas por que toda essa pressa, meu caro Gama? É que hoje vou sair com a nãzinha Ah, você vai jantar fora hoje? Não, é só um lanchinho Feliz, 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 feliz com todos vocês Com o nosso conjunto Monte de Bossa Com os nossos radioatores O Contra Regra, Maria, o Ciro O nosso trio admirável O Trio Las Chatas E o nosso maestro Woody Allen O Trio Las Chatas 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 O Trio Las Chatas